Hello, my people! Galera, eu ganhei um presente de aniversário que vocês não vão acreditar. Essa pessoa que tá aqui do meu lado, uma pessoa maravilhosa, que eu vou mostrar agora pra vocês. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Zangado, e você tá aqui com a Tatá. Tudo bom, Tatá? Tudo bem? Você tá nervosa? Muito nervosa. Estende a mão, Preciso. Calma, querida, calma. E aí, jovens, estamos aqui em... Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ainda bem que o clima tá... Agradável. Tá ameno, diferente lá da minha terra, que tá quente pra caralho. Tá, né? Que tá tranquilo. E a Tatá, estamos aqui na... Vai ter um evento daqui a pouco, né? Aqui na Brown Games. Isso. E a Tatá, ela é uma gamer que faz vídeos de terror, que é a paixão dela. E de vez em quando ela escuta o pessoal e faz uns gameplays diferentes, não é isso, querida? Isso, isso mesmo. Ela fica só olhando e falando, é, é, é. É que não tem como, tá? É, é. É, é, não tem o que falar, gente. Então, é isso, meu povo. Quem acompanha o canal, um grande beijo da Tatá e... Um abraço, valeu, falou. Fui, galera. Fui.